Salve galera, tudo bem? Grande abraço, deixa o like, se inscreva e ative as notificações aqui do canal. Bruno Uvini, 31 anos, zagueiro contratado. Everton Galdino, o atacante que vem da Série B. Os destaques finais do elenco que se apresentam na quinta. Tudo isso e muito mais no oferecimento da KTO. KTO.com, te registra lá, usa o meu código promocional Diogo Rossi e ganha 20% de bônus no primeiro depósito. Galera, o Marco Souza tá com tudo, hein? Deu mais uma informação hoje. Ele acaba de informar que o Grêmio contratou Bruno Uvini, 31 anos, ex-FC Tóquio. Eu falei com uma pessoa do Grêmio agora, que confirma, né, esta informação. Ele está há um ano sem jogar. A última partida foi em outubro de 2021. E o zagueiro procura a recuperação da carreira. Bruno Uvini foi uma grande promessa do São Paulo. Passou pela seleção brasileira, tem passagens pelo Nápoles, pelo Tuente, pelo Tottenham. E voltou, né, agora pra jogar no futebol brasileiro. E vai complementar o elenco de zagueiros do Tricolor. O Grêmio com Bruno Uvini, de 31 anos, fica com Jeromel, Natan, Bruno Alves e Bruno Uvini. E ainda tentará a renovação de Walter Kahneman. O Grêmio começa a temporada com cinco zagueiros. E é justamente este o número de zagueiros que o Grêmio quer ficar ao longo de 2023. Bruno Uvini é uma indicação do técnico Renato Portaluppi. Mas ele é um antigo desejo da direção gremista. No início da temporada 2022, quando o contrato de Bruno Uvini havia se encerrado já com o FC Tóquio, a ideia do Grêmio era contratar o jogador. Não foi possível a opção, especialmente pra disputa da Série B do Campeonato Brasileiro, acabou não acontecendo e o Grêmio trouxe Bruno Alves. Agora o Grêmio traz Bruno Uvini, que busca também a recuperação da sua carreira como jogador de futebol. É um jogador livre no mercado, já que desde o encerramento do seu contrato com o FC Tóquio, nunca mais assinou com uma outra equipe. Além disso, os vencimentos mensais são baixos. Então não vai trazer um grande aumento, perdão, pra folha salarial do Tricolor. É um jogador que chega pra complementar o elenco. Como o Kalef, vice de futebol do Grêmio, havia prometido em entrevista ao portal do gremista, que eram seis jogadores encaminhados. O sexto nome é Everton Galdino, 25 anos, ex-jogador do Tom Benci, que vem por empréstimo da equipe pra jogar no Tricolor. Galdino é um meia, que joga pela esquerda e que atualmente vinha jogando de falso nove pra substituir Ciel, o centroavante de 40 anos que não tinha mais condições físicas de jogar. Eu conversei com alguns repórteres que cobrem o Tom Benci e eles me disseram que é uma boa aposta que o Grêmio faz nesta janela de transferências. É um jogador que joga nesta função e pelo que eu conversei com pessoas do Grêmio, vem pra substituir a lacuna deixada por Biel, que o Grêmio não teve condições financeiras de manter. E esta é uma questão importante, o Grêmio queria manter Biel, mas financeiramente o Grêmio não tinha condições. Então traz Galdino, que pelas informações que eu colhi junto aos setoristas que cobrem a equipe do Tom Benci, é um jogador de técnica que não tem grande velocidade e é um jogador que pode no Grêmio despontar com 25 anos. É uma aposta que outras equipes do futebol brasileiro também tentaram fazer, mas foi o Grêmio quem conseguiu finalizar esta operação. É um empréstimo com opção de compra do atacante meia que joga pelo lado esquerdo de 25 anos. Ele vem para complementar o elenco do técnico Renato Portaluppi. Opções para complementar um elenco que está em formação. Os seis nomes encaminhados devem chegar até o final desta semana. O único que não tem perspectiva de chegada ainda é Felipe Carbagio, mas todos os outros nomes, os seis prometidos pela direção, têm negócios encaminhados. Bruno Vini, Pepe, Galdino, Cristaldo, Reinaldo e Felipe Carbagio. Seis reforços do departamento de futebol que não tem ainda um diretor executivo. E tem tudo sendo trabalhado pelo técnico Renato Portaluppi e pelos dirigentes políticos do Grêmio. Vice de futebol Paulo Calef e também o diretor de futebol do Grêmio, Antônio Brum. A nova temporada do Grêmio começa na quinta-feira com seis novidades no elenco gremista. Deixa a sua opinião, o seu like. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau!